Agora a gente mostra imagens impressionantes de um acidente registrado no bairro Santa Rita em Governador Valdares. Dá uma olhada aí, ó. Olha. Olha. Gente do céu. Gente do céu. Olha. E a criança lá do lado, olha. Olha. A criança saindo lá, ó. Como é que a criança fica? Está de choque. Olha. Olha. Meu Deus. O motociclista ficou ferido depois de uma batida entre a moto que ele conduzia e um carro de passeio. Agora a gente está falando que ele ficou ferido aqui. Eu já estou começando a dizer. Um milagre, né? Roberto Almas e Flávio Mota conversaram com o instrutor de trânsito sobre esse caso específico. Claro que ele vai repercutir a atenção geral necessária, né? Para evitar esse tipo de acidente. Coloca o Roberto Almas na reportagem aí. Pode balançar. A imagem é impressionante. O condutor arranca o carro e ao cruzar a rua Venceslau Brás, no bairro Santa Rita, em Governador Valdares, foi atingido em cheio pelo motociclista. Com a força da batida, o homem voa e cai no asfalto. Repare que o capacete se solta ao corpo e o piloto bate com tudo no chão. A câmera do sistema de segurança registra o momento do acidente. Uma mulher e uma criança se preparavam para sair de casa momentos antes do impacto e não se feriram. O barulho foi grande e chamou a atenção dos moradores. Voluntários socorreram o condutor da moto até a chegada de uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O homem de 35 anos foi levado para o hospital municipal com ferimentos por todo o corpo. Ouvimos um especialista para analisar as imagens. O que pode ser feito para evitar cenas como estas? A gente vê ali uma soma de fatores, uma soma de erros. A gente começa no primeiro erro lá atrás. Antes mesmo de você ver na imagem, é a velocidade do motociclista. Eu sempre explico para os meus alunos, por mais que o motociclista não faça uma manobra errada, só o fato dele empregar uma velocidade maior do que ele deveria, ele já começa no erro. Por quê? Porque se o motorista do carro comete um erro e atinge o motociclista, o fato de ele estar em uma maior velocidade vai prejudicar ele. As consequências físicas podem ser fatais. A moto seguia sentido a região central da cidade até bater contra o veículo de passeio. O equipamento que protege a cabeça, que segundo a legislação de trânsito é de uso obrigatório, deve ser afivelado corretamente. É a única proteção em caso de uma manobra perigosa. Um acidente aconteceu naquele local. O motorista tentou fazer uma conversão para pegar sentido centro de governador Valadares. O motociclista não percebeu a manobra. Não é proibida, mas todo deslocamento lateral, a direção defensiva e a legislação falam Toda manobra que implique um deslocamento lateral, ela deve ser feita com observância das normas de segurança. Então ele deveria ter olhado o trânsito à frente e atrás, ele deveria ter olhado os retrovisores, ele deveria ter observado se não vinha um motociclista ou outro carro no sentido contrário. Ele teria que sinalizar com antecedência, aguardar. Então aquela manobra ali foi feita com falta de atenção, embora ela não seja proibida. E aí nós temos um fator final. A velocidade do motociclista associada com o uso incorreto do capacete. E o que é o uso incorreto? Uma vez que ele estava com o capacete na cabeça, a falta da presilha presa. Eu sempre falo, quando você utiliza o capacete e você não prende isso aqui, você não está de capacete. Eu protejo como deve ser feito, entendeu? Direitinho, apertadinho a fivela, igual você viu aqui. Viseira mais ou menos, dois dedos abaixo para entrar a ave de ar. E tudo bem, tem que andar equipadinho, de tênis, tudo direitinho, para não acidentar e machucar. É perigoso se a pessoa não andar direito, né? Se andar direitinho não vai ter perigo, não. Insegurança, com o capacete, tudo direitinho, olha o freio da moto, vê se está tudo no lugar. Está fivelado, bem bacaninha. Viseira? Viseira, levantei agora para dar entrevista para vocês, né? O motociclista já tem que sair de casa com a cabeça seguinte, no trânsito ele é o mais prejudicado. Por mais que ele faça tudo certo, imagina quando ele não faz o certo. Então as dicas, é sempre utilizar um capacete adequado, um capacete correto, um capacete que atenda as normas de segurança. Prisilha, viseira fechada, né? Outra coisa, a lei não proíbe o capacete sem queixeira. Eu particularmente sou contra esse capacete. Você tem que utilizar um capacete com queixeira, porque nos acidentes, o capacete sem queixeira, você bate o maxilar. Outra coisa, velocidade, gente. Não vamos brincar com velocidade. Às vezes, principalmente os mais jovens, querem sentir a emoção, o vento, a adrenalina, é muito perigoso. As consequências são desastrosas. Velocidade, está sempre observando os retrovisores. Cuidado, ter certeza que o motorista do carro está te vendo. É muito comum o motorista do carro não te ver devido ao ponto cego, o ponto cego dos retrovisores. Então você tem que tomar todo esse cuidado. O motorista do carro não utiliza chinelo, utiliza calçado, tênis, sapato fechado. Ah, mas eu posso usar descalço, posso pilotar descalço. Poder você pode, mas também não é seguro. Machuca seu pé, o asfalto está quente. Você pode ter o pé amputado, né? Então sempre está com o calçado fechado, se protegendo. O motorista tem que ter o cuidado muito mais que é redobrado. Bom, importantíssimo aí a reportagem do Roberto Tomaz, tá? É a orientação, né? Porque no acidente mostra exatamente essa fuga do capacete, né? A gente não sabe se ele não estava afivelado ou se tenha ocorrido algum problema no afivelamento, né? Ou alguma coisa desprendeu. Mas o fato é que o afivelamento do capacete é exatamente para proteger. Porque no caso desse acidente, até o motociclista foi projetado de lado. Olha lá, ó. Ó, de lado. Aí ele caiu com essa parte aqui do braço, né? Mas se ele cai de frente ou de costas, sinceramente, né? A gente estaria falando aqui, certamente, de uma lesão gravíssima aí, né? Que coisa, né, gente? Agora, outro elemento também importante na reportagem, cabe a nós outros condutores de veículos de quatro rodas, né? É, vamos ter um pouquinho mais de atenção também. Vamos guardar aí a segurança do veículo de porte menor, né? Essa é a responsabilidade. E é, inclusive, uma lei áurea no trânsito, né? É, o trânsito maior protege o menor, né? É o contrário da lei da selva, né? Na lei da selva, o maior, né? Ele é o predador do menor. Aqui não, no trânsito não. Não são predadores, não. É.